Aqui na internet tem muita gente que tem muito medo de produzir conteúdo, tem muita gente que às vezes fica com preguiça, às vezes acha que não é importante, às vezes acha que não precisa de fazer isso para a sua empresa. Nesse vídeo aqui eu vou te dar 5 motivos do porquê que você deve produzir conteúdo dentro das suas redes sociais. Eu sou o Guilherme Encinas, trabalho com marketing digital há mais de 10 anos e o que eu mais gosto de fazer em todo esse tempo foi produzir conteúdo e eu sei muito bem da importância dele. Então esse vídeo é realmente para te trazer quais são as coisas mais importantes e o porquê você deve fazer isso. Eu sei que você já deve estar cansado de ver as pessoas falando que é muito importante produzir conteúdo, mas ninguém te explica exatamente o motivo, o porquê que você deve produzir seu conteúdo. E também uma outra coisa que eu quero te falar é que você não precisa se esgotar, se matar de colocar conteúdo todos os dias, o tempo todo e ficar o dia inteiro nas redes sociais produzindo algumas coisas. Você pode sim fazer conteúdos pontuais, fazer o slow content, que é um conteúdo mais tranquilo, que você exatamente mostra o que precisa mostrar e você deixa tudo isso para as pessoas verem assim que elas encontram você. O objetivo desse vídeo não é trazer uma ansiedade para você de que você tem que produzir conteúdo o tempo todo. Foi como eu disse, você não precisa enlouquecer, não precisa fazer conteúdo todo dia o tempo todo. Você só precisa se mostrar o suficiente para as pessoas entenderem o que você faz, o que a sua empresa faz, quem é você por trás daquilo e qual que é o seu objetivo com tudo isso. Então, as cinco dicas que eu quero te dar é para te ajudar com isso. É para você realmente saber a importância desse conteúdo e aí sim, com um objetivo bom, você vai saber o que produzir. Então, a primeira dica que eu tenho para te dar é você mostrar no seu conteúdo quem é você. Quem é Guilherme Encinas? Quem é esse cara aí que está dentro dos vídeos, que está colocando o carrossel de conteúdo, o que ele faz, por que ele está ali, qual que é o motivo, o porquê que ele está ali fazendo isso e por que eu preciso seguir ele. Então, assim, as pessoas quando elas vão assistir um vídeo seu, quando elas vão consumir o conteúdo seu no carrossel, ler um artigo seu, ela precisa entender o motivo daquilo. E aí você precisa mostrar para ela que você está ali para ajudar ela, você está ali para vender um produto que vai ajudar ela, você está ali para apresentar um serviço que pode ajudar a empresa dela. Então, tudo isso faz muito sentido. Você precisa deixar entender para as pessoas o que você faz. Por exemplo, na bio do seu Instagram, se não tem escrito o que você faz, o que você vende, quem é você, não faz sentido a pessoa seguir você. Se ela entra aqui no YouTube e ela vê vídeos de diversos assuntos diferentes, de coisas que não tem muito nexo, e às vezes ela olha aquilo e ela não entende quem é você, o que você faz, já não faz muito sentido. Então, você precisa mostrar isso através de uma capa, através de um trailer, através de uma bio, através de um... nem que seja um destaque ali no Instagram, onde mostra quem é você e o que você faz. Tudo isso faz muito sentido. E as pessoas precisam entender quem é você para elas quererem seguir você. Então, por isso que você precisa produzir esse tipo de conteúdo, para as pessoas entenderem primeiro quem é você, e depois sim, continuar consumindo o seu conteúdo. A segunda dica é você mostrar resultados. Se você trabalha com mecânica, por exemplo, você mostrar um carro que chegou lá, tudo quebrado, tudo ruim, e você consegue consertar esse carro, e você consegue entregar esse carro certinho para a pessoa. E ela elogiou você, ela gostou muito do seu serviço, e você não mostrou nada disso. E por que você não mostrou? Se você mostra isso, você mostra que você entrega para a pessoa o que ela precisa. Quando você mostra uma pessoa elogiando o seu trabalho, isso não quer dizer que é um ego, que, ah, nossa, eu só vou mostrar as pessoas me elogiando, e falando muito bem de mim. Isso, às vezes, é ruim. Não, isso é muito bom. Você precisa mostrar que as pessoas, elas têm resultados com você. Você mostrar através de um gráfico, através de um número, através de uma métrica que você e ela chegaram ali no final do trabalho. Você mostrar algum tipo de resultado faz muito sentido, e faz com que as pessoas gostem e confiem mais no seu trabalho. E elas enxergam que você leva a pessoa do ponto A até o ponto B. Esse é o objetivo das coisas. Então, você sempre mostrar os resultados do que você faz, vai te ajudar muito. Então, assim, você trabalha com design, você vai fazer uma marca para a pessoa, e aí a pessoa tinha uma marca que era bem feia, bem ruim, que não se comunicava com o público, e aí você faz uma marca nova para ela. Você mostra lá o antes e o depois, e as pessoas vão entender o que você faz. Elas vão entender o resultado que você chegou. E isso tudo faz muita diferença no seu conteúdo. Você precisa fazer isso para as pessoas entenderem que você leva ela do ponto A até o ponto B. E quando você já entregou quem é você, e depois você mostra resultado, aí sim você tem uma grande confiança das pessoas que seguem você. Elas vão ter vontade de acompanhar o seu trabalho, e claro, contratar o seu serviço. Um outro tipo de conteúdo que você precisa produzir para as pessoas saberem quem é a sua empresa, o que você faz e tudo mais, sabe quando a pessoa olha no seu Instagram, ou olha no seu YouTube, ou olha em qualquer perfil seu, e ela pensa assim, nossa, será que essa pessoa é boa mesmo? Será que ela sabe do que ela está falando? Será que ela pode me ajudar? Esse tipo de conteúdo vai com certeza mostrar para as pessoas a confiança, vai trazer muita confiança para a pessoa te contratar. Então, por exemplo, eu trabalho com gestão de Google Meu Negócio, por exemplo, e aí eu mostro um vídeo onde eu faço um gerenciamento de uma pessoa e eu coloquei ela lá na primeira página do Google. E eu coloquei uma, duas, três pessoas e eu mostro em vários vídeos esse tipo de situação. E aí a pessoa começa a olhar esses vídeos e fala, nossa, realmente essa é uma pessoa boa, e eu acho que eu vou confiar nela para ela trabalhar na minha empresa. Eu acho que eu vou confiar nela para ela entrar aqui na minha empresa e gerar esse conteúdo e criar tudo isso que ela mostrou ali no vídeo. E aí ela quer você para a empresa dela. Isso faz muito sentido. Veja só, tem uma empresa que eu trabalhei por quatro anos, era uma empresa grande de gestão de redes sociais, e eu consegui esse trabalho com essa empresa porque a pessoa, ela via eu produzindo muito conteúdo no Facebook, fazia artigos, ela gostava muito dos artigos que eu escrevia no meu site. E aí ela entrou em contato comigo porque ela consumiu isso por muito tempo e ela falou, olha, eu quero esses artigos na minha empresa. Eu quero que você faça esses artigos na minha empresa e eu quero que você apareça lá e coloque, e escreva para mim, e faz conteúdo para as redes sociais que eu quero muito o seu trabalho porque eu gosto muito. Então, isso gera muita confiança e as pessoas gostam muito de você através do conteúdo que você gera. Quarto motivo para você produzir conteúdo na internet é você fazer aquele tipo de conteúdo que a pessoa assiste ou que a pessoa consome através de um texto ou através de uma imagem, é ela olhar para aquele conteúdo e falar, nossa, essa pessoa é muito boa no que ela faz. Essa pessoa realmente domina o que ela faz. Então, assim, esse tipo de conteúdo você pode fazer alguma coisa mais extensa, alguma coisa mais longa, um vídeo de timelapse, por exemplo, de você criando algum produto, de você montando alguma coisa, de você fazendo o que você sabe de melhor, que é realmente construindo o seu serviço, montando o seu produto, é você fazer esse processo de mostrar o passo a passo do que você faz e o que você domina. Então, tudo isso vai fazer muita diferença quando a pessoa vai querer acompanhar o seu trabalho. Ela tem que olhar para aquele tipo de conteúdo e falar, nossa, realmente essa pessoa domina e eu quero ela para mim, eu quero o serviço dela, eu quero esse tipo de coisa dentro da minha empresa, eu quero que esse tipo de pessoa faça isso. Então, você produzir esse tipo de conteúdo vai valer muito a pena quando você precisa trazer muita qualidade no que você sabe. Então, assim, se você faz uma live, se você faz alguma coisa mais extensa, algum tipo de vídeo mais extenso, uma entrevista, alguma coisa onde você realmente mostra que você sabe daquele assunto que você domina. O quinto motivo que eu quero te falar sobre produzir conteúdo nas redes sociais, por que é tão importante? É porque você vai gerar empatia e conexão com as pessoas. Isso vai fazer muita diferença na hora de você vender o seu produto ou serviço. Tanto é que, assim, vamos pensar assim, você olha num perfil de uma empresa que não tem nenhum tipo de conteúdo, que é só, por exemplo, Feliz Dia dos Pais, Feliz Dia das Mães, uma foto lá de banco de imagens e você tem o mesmo nicho, uma empresa no mesmo nicho, que seja um restaurante, por exemplo, aí você olha um restaurante com várias fotos bem produzidas, uma pessoa fazendo um vídeo, mostrando dentro do restaurante, conversando com os clientes, tirando foto com as pessoas ali, com a equipe. Isso é muito mais humano, isso traz muito mais conexão, muito mais empatia para você querer ir naquele restaurante e não ir naquele lá que nem mostra nada, que só mostra banco de imagem. Então, assim, você produzir conteúdo vale muito a pena, porque você vai trazer essa empatia e essa conexão com as pessoas que encontram você pela internet. Para você ter ideia, eu tenho mais de 100 vídeos aqui no YouTube e tem pessoas que entram em vídeos aqui que eu produzi há um ano atrás, a pessoa assiste, ela comenta que ela gostou muito, ela começa a me acompanhar e às vezes ela vem aqui, ela pede uma consultoria para mim, ela conversa comigo, ela quer me contratar para trabalhar com a empresa dela e tudo isso faz sentido por conta da conexão e empatia que eu trouxe para ela naquele vídeo que eu fiz há muito tempo atrás. Se você não cria esse tipo de conteúdo, se você não trabalha com nenhum tipo de conteúdo, você nunca vai ter esse longo prazo aí que eu falei. E lembrando que assim, o conteúdo não pode ser algo que você vai querer a curto prazo. Isso aí é uma construção. Você trabalhar aí uns três anos produzindo conteúdo. Não precisa ser todo dia, o tempo todo. Você pode fazer isso umas três vezes na semana, desde que você faça algo bem feito, algo interessante, algo que chame a atenção das pessoas e que vão ajudar muito as pessoas a saberem o que você faz na empresa, vai ajudar elas a entenderem o que você faz e irem até você. E escolher você além de escolher os seus concorrentes. Então, tudo isso vai fazer muita diferença e vai ajudar muito na hora de você vender os seus produtos e serviços. Eu vejo muitas empresas cometendo muitos erros como estes aqui que eu te mostrei. Esses cinco motivos aí de você produzir conteúdo, muita gente deixa pra lá, não faz nada e deixa a empresa deles ali de qualquer jeito e aí às vezes as pessoas chegam até a empresa, até o perfil da empresa, elas não encontram nada que chame a atenção, que seja legal e elas não vão acompanhar. E hoje, as redes sociais a gente precisa chamar atenção, a gente precisa fazer uma forma pra trazer as pessoas que realmente nós queremos pro nosso estabelecimento, pro nosso projeto e isso faz muita diferença. Se você quer aprender e melhorar seu conteúdo, dá uma olhada nas minhas playlists, tem vários tipos de vídeos pra te ajudar a produzir um bom conteúdo, pra te ajudar a trazer mais pessoas pra sua empresa e se você quiser, se inscreva no meu canal se você gostou desse vídeo, se você quer mais vídeos como esse, se inscreva aí, comenta, interaja aí comigo e eu quero muito a sua opinião que é muito válido pra mim. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima!